Música Dizem que é mal o que faz e acontece Arma confusão e odia-me o acerto Eu agorre-me o que eu vou melhorar E só que eu lhe faço Desgranho os cabelos por redos novos Sua alma segura Vai, 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 vai De hoje na boca Vem, vai E para as esparas Eu digo, enfim Oh, meu rapaz Esparas, para a noite Música 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 Do peito feito Ela xinga o passo Arregaça as mangas Escarra para um lado Oh, meu cobrador Mas vem, carna na mão O passo e acontece Eu posso, eu mando chorar Sob o mundo Mãe, morte e banho Beijinhos na boca Carna no peito E pagas as esparas Eu digo, enfim Oh, meu rapazinho Só toma para ti Oh, meu Rapazinho Oh, meu rapazinho Se não me sugiro Dicado que vou ser Aplausos